Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu vando Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o mogo, tu vim bem, me doura saia, eu quero ver Eu quero ver o tio só tocar pandeiro para o mundo sambar O tio só está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou teu prato Vai entrar no cuscuz, na carajé e a bará Na casa branca já tocou a batucada de ioioiaiá Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem sabe diferente, outras terras, outra gente Um batuque de matar Batucada reúne nossos valores, pastorias e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Oh, 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 sambar Oh, oh, sambar Oh, oh, Billboard Obrigado.